Oi pessoal, tudo bem? Vou lá para mais questões Bora resolver questões de porcentagem Questão muito básica Não é isso? Faz até de cabeça Deixa aí nos comentários a sua resposta Siga a gente, compartilhe o vídeo Dúvidas nos comentários Beleza? Questão 1 Quanto é 120% de 120 reais? Bora lá 120% é o 120 Sobre o 100 Por cento dividido por 100 T sempre é vezes 120 reais Aqui muita gente erra Olha só E vai querer cortar esses dois zeros daqui Com os dois zeros aqui do 100 Aí erra Porque aqui é o vírgula 0,0 Não conto com ele Como o vírgula 0,0 não conta com ele Que é só 120 Aqui eu posso eliminar alguns zeros Tem um aqui em cima Com um aqui embaixo Opa, a letra foi embora Tá toque Esse aqui com esse Mais um em cima Mais um embaixo Sobrou 12 vezes 12 12 vezes 12 12 vezes 12 2 vezes 2 4 2 vezes 1 2 1 vezes 2 2 1 vezes 1 1 Não tem mais Soma Abaixo 4 2 mais 2 4 Abaixo 1 Então aí vai ficar 144 reais Ok pessoal 120% de 120 reais É 144 reais É a letra A Bora pra próxima aqui Essa daqui ó Muito simples também Faz de cabeça Fica à vontade aí nisso Quanto é? 600% de 1 sexto Porcentagem e frações Bora arrumar aqui a conta 600% é o 600 sobre o 100 Vezes 1 Ó 1 barra 6 Pode pôr assim ó 1 barra 6 1 sexto Beleza? Também eu posso simplificar 0 Pode ó Tem 2 em cima Corta com 2 embaixo Sobrou aqui em cima 6 vezes 1 6 vezes 1 dá 6 Aqui embaixo sobrou também 1 vezes 6 6 E 6 dividido por 6 Vale 1 Portanto pessoal 600% de 1 sexto Vale 1 Tá bem? Se quiser fazer de cabeça logo 600% de 1 sexto 6 vezes 6 vezes É isso? 600% é 6 vezes mais Então 6 vezes 6 vezes 1 1 sexto 6 vezes 1 dá 6 Dividido por 6 Dá 1 Ou também se quiser ó 6 vezes 1 Sexto Pode simplificar porque tá multiplicando e dividindo Cortou 6 com 6 Sobrou só 1 E aí Cada um faz de um De um jeito que achar mais conveniente Ok pessoal? Forte abraço Obrigado Até mais